Fazem 10 anos que eu produzo conteúdo pra internet. Meu foco sempre foi games, eu sou apaixonado. E uma coisa que eu percebi nesses 10 anos é que quanto mais eu esqueço do mundo aqui fora e foco naquela aventura, naquela competição, melhor é o meu conteúdo. Melhor é o resultado que eu tenho, cara. E isso tem muito a ver com a paixão pelos games. Porque a gente às vezes tá cansado, tá irritado, a gente joga videogame, a gente relaxa. Às vezes a gente até se estressa jogando, mas quando a gente tá jogando, a gente se diverte, a gente esquece do mundo aqui fora e a gente foca naquele problema, naquele x1, naquele chefão que você já morreu 30 vezes. Mas, cara, nada é igual jogar videogame. Quando você coloca o headset, você mergulha naquela aventura. E faz alguns anos que eu descobri o melhor headset. Aquele que eu coloco e ele não me incomoda em nada. Ele faz a minha experiência ser melhor, ser mais profunda. Ser a melhor experiência pra gamer. Eu tenho o orgulho de anunciar que eu sou o novo embaixador da Astro no Brasil. Manos, quem me segue tá ligado, faz 5 anos que eu não tiro o Astro da cabeça. Não é só game, não é lifestyle. Manos, e ó, pra vocês coisa boa, hein? Já conversei com a Astro, vai ter um monte de sorteio e muita novidade em produto. Então segue a Astro aqui nas redes sociais. Astro, muito obrigado pelo carinho. Tamo junto e vamos estourar.